Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando ante o Dom. E agora a gente vai ver mortos. Tá, tem alguém aí? Vamos fazer um bagulho sério aqui, né? Pra não dar merda. Tem alguém aí? Você se revelará pra nós se estiver aí? Espere um pouco. Você fez isso? Eu não fiz nada. Tá se mexendo de novo. Isso, brinca aí. Como isso tá acontecendo? Você tá mexendo? Eu juro, tá se mexendo sozinho. Puta que pariu. Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Sei lá, o que isso significa? A gente precisa saber quem é pra poder ajudar. É... Quem precisa de ajuda? Quem é você? Aí vai. Tá bem. I. R. M. A. Tio. S. Irmãs. Irmãs. Irmãs? De quem? Ah, qual é? Isso é sério? Cala a boca. Pergunta de quem? Josh, isso só pode ser. É, beleza. Olha, que irmã é, então? Ashley, pergunta quem é. Patch? Com quem a gente tá falando? Betty? É você? Meu Deus! Isso tá pesado. Josh, você... Beleza. Quebrou minha imersão. Tá. Eu tô bem. Tem certeza? A gente pode parar. Não. Cara, tá tudo bem. Eu quero ouvir o que ela diz. Não sei por onde começar. Pensa nisso. Se for a Betty mesmo, podemos descobrir o que aconteceu naquela noite. Ok. Deixa eu pensar. É... O que aconteceu com você? Betty. O que que eu... A gente quer saber o que aconteceu com você naquela noite. Pode contar? H. A. N. N. Tá soletrando o Hannah. Espera, tá indo. M. O. R. T. Ai, meu Deus. Morta. Pessoal, pessoal, do que que ela tá falando? Não sei se consigo continuar. A gente precisa. Só fica calma. Acho que tá querendo dizer que alguém matou a Hannah. Não sei. Eu só... Pergunta outra coisa. Quem matou a Hannah? Vai falar a gente. A gente matou a Hannah, porra. Quem matou a Hannah? Quem foi? A gente. I. B. A biblioteca. Talvez tenha alguma coisa lá. R. O. V. Prova. Tem uma prova. Na biblioteca. Que susto, porra. Puta merda. Cris! Quer saber? Não, isso é besteira. Não é verdade. Josh, não sei o que tá acontecendo. Escuta. Eu... Eu não sei. Eu não sei se acha que me sacanear vai me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas isso não foi legal. Josh, não. Você queria usar o tabuleiro espírita. Ei, calma. Não foi culpa da Ellie. Eu não preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem. Devemos ir atrás dele. Ah, cara. Quer dizer, ele vai ficar bem. Dá um tempo pra ele. Eu não o culpo. Isso foi estranho. O ponteiro saiu voando do tabuleiro. Tipo, se tava fingindo tudo, fez um trabalho de primeira. Eu não tava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Vamos procurar na biblioteca. Isso, isso são os animais. E a Jessica desapareceu de repente. Puta que pariu. Tá uma garça na neve. Ai, meu Deus. Que maravilha. Será que eu consigo achar algum. 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 Algum topo aqui. Querida. Tá aí? Oi. Ixi. Uau. Cristo. Quase me fez cagar nas calças. Eu acho que eu me caguei, no fim da vez. O que que isso tá fazendo aqui? E por quê? Por quê? Por que que deu esse barulho? Ai, calma, pô. Não aguentei ele sendo carinhos. Mano, na moral, velho. Ai, meu Deus. Essa foi muito boa. Não, não. Pera, pera, pera. Você tem que ver isso. Não tô vendo nada. Não, não, não. Você gravou isso. Olha essa cara. Eu tava com medo, Jess. Você não pode sair pulando em alguém assim. Eu tô no meio do mato. Isso assusta. Me desculpa, eu te assustei. Se você mandar isso pra alguém, eu... Vai fazer o quê? Vou te matar. Não sabia que você gritava igual uma menininha fofa, Michael. Pelo visto, você só conhece uma pessoa quando assusta ela pra valer. Tem que se esforçar mais, né? Tem que se esforçar mais. Até onde eu sei, ainda tô com as calças limpas. Ah, é mesmo? É? Vai ter que se esforçar mais. Tá me desafiando? Espero que você esteja preparado porque vai sentir toda a força das minhas habilidades de susto. Aham. Ih, tem um totem aqui. Pega o totem. Vira o totem. É amarelo. Tá, é a Sam. Sam. Eu tenho de orientação. Eu nem lembro mais as cores do totem. Eu nem sei mais qual cor significa o quê. O que é minha namorada? Isso aqui está parecendo um paraíso de perto. Por que minha namorada não tá perto de mim? Ela tá lá na Inárnia. Nossa Senhora, velho. Mas isso aqui tá rodando tão ruim. Um esquilo gigante, né? Pra gritar tão alto assim. Vai parecer um veado, né? Que merda! Quase matou a gente de susto! Porra, mano. Tá cheio de veada aqui por aqui, velho. Como é seguro passar um final de semana nesse lugar? Cheio de bicho. Imagina o que mais? Encantador. É, do gentil que você falou, Michael. Que? Pera aí. Nossa. A cabana? Eu adorei. É. Nossa, gente. Isso tá tão ruim. Sério. Isso aqui tá muito ruim. Tá tipo 15 FPS, velho. Mano, eu devia ter esperado lançar pra PC. E talvez comprar. Nossa. Beleza. Nossa, mano. Eu não lembrava que antes o Dawn tinha tanto jumpscare assim do nada. Só por ter. O que é isso? Não sei se quero saber. Nossa. Caramba. Gente, eu acho que tá meio mal. Que dó. É horrível. Foi um lobo. Não sei se ele vai sobreviver. Consolar. Matar o ser. Oh, velho. Ai, mata, mata. Mano, não tem que matar. Não tem o que fazer. Ele vai sofrer. Vai ficar sofrendo. Vou acabar com o seu sofrimento. Ok? Ah, não, 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 não. Ok? Ok? Vai acabar, mano. Tadinho. Ele vai morrer. Não consigo ver isso. Ok? 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 Ah! 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 Mas o que? O que você fez? Que merda! Ela saiu! Ah! 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 Nossa! Corre! Ai, meu Deus! Que diabo foi isso? Eu não sei! Que time, que time! Ali! Ali, Mike! Vem pra cá! E o moço só pode ser! Olha! O moço tem! É... Arriscar! 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 Vai ser rápido! Senão a gente tá na merda! Meu Deus! Não posso nem falar! É muito rápido, mano! Menina! Ajuda! Ajuda ela, porra! Vamos! Temos que ir! Doído! Por que que ela me bateu, mano? Pega a chave! Abre! Ai, meu Deus! Essa foi por volta! Não! Nossa! O quê? Tava tudo sob controle! Tudo! Não fala merda! Não, 100%. 100%! 110! 110 o quê, menina? Puta merda! Parece que eu corri uma maratona! Foi mais ou menos isso! Era um urso? É, só podia ser! Foi tudo muito rápido! Eu não cheguei a ver ele! Ei, ele não vai chegar entrando, eu prometo! Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza que ursos não sabem abrir portas de cabanas! Já vi abrirem portas de carros! O quê? Onde? Na internet! Eu também! Sério? Ok, bom, isso não é a internet, Jess! Aqui é a vida real! E eu prometo que nenhum urso ou nada assim vai abrir a porta da cabana! Acho que você tá certo! Ok, eu tô quase relaxada de novo! Quase! Que surpresa! Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike! É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira! Ah, não precisamos de uma lareira pra acender as coisas! Michael, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico! Ah, ok! Uma dama quer ficar abraçada com seu homem perto de uma lareira aconchegante com iluminação apropriada! Ah, vai ficar bem aconchegante quando a gente estiver se esfregando! Mike! Oi! Lareira e iluminação apropriada! Tá! Minha dama! Depende! Eu acendo a lareira e você fica peladinha pra mim! Ei! Não, tá, desculpa! Tá, beleza! Que o urso é esse que tem visão ultravioleta! E o celular dela caiu! Ah, merda! Cacete! Mike! O quê? Ah, merda! O quê? Onde que tá? O quê? O que foi? Sumiu! Sumiu, ok? Jess, fica calma! O que sumiu? O meu celular, Sherlock! Não tá achando? Ah, merda! Não! Devo ter perdido lá fora! Ah, merda! Não posso perder meu celular! Meus pais vão me matar! Você pode comprar um novo! Esse é o quarto que eu tenho esse ano! Ok! Pô, velho! Bom, eu vou te ajudar a procurar! Ai! Ainda bem que é lá nos Estados Unidos, né? É! Eu não acho bom a gente ir lá fora agora com o urso! Ou seja lá o que for! Tá bom! Um celular lá nos Estados Unidos é 10 reais, né? Vamos ver? Quem veio botar pra foder? Você tava querendo falar isso desde que chegamos aqui, não é? Hum! Opa! Tem água aqui, calma! Ah, Jess! Olha só isso! É uma lareira? Não! Bem mais legal! É bem melhor, eu falei! Olha, não! Vou apontar um negócio pra ela, pelo amor de Deus! Hã? Que tal agora? Meu Deus! Por que homens ficam bobalhões com elas? Nada? Mano, é uma espingarda! A espingarda é muito legal! Ela nunca vai entender o nosso amor! Eu sou um homem, será? Às vezes... O que é isso aqui? Hum, tem um livro! Mitos e lendas dos indígenas norte-americanos por Joseph Malick A não ser que você queira beijar um boneco de neve Melhor acender a lareira Ah, tá, dava pra ler Fala boca, menina! A mãe Wilson retornou Ela ficou enfurecida e atacou o comerciante Mas ele conseguiu escapar com a pele de seus filhotes Uma grande ága viu tudo isso e atacou violentamente o comerciante Enquanto ele corria em meio às árvores Mas um disparo a fugitou O comerciante estava saindo da floresta e muito contente É pra ceder a lareira, Michael! Não escrever um romance! Quanto tempo vai levar ainda? Muito contente e pensava no dinheiro que logo seria seu Porém, uma grande árvore caiu, bloqueando seu caminho Ele teve que voltar e encontrar outra rota Foi aí que ele encontrou o urso outra vez Ele foi parado pelo grade... Pelo grade espírito naquele dia E o urso teve sua vingança Enflurecer a terra é sacrificar sua vida O grande espírito vê tudo Lembre-se disso e tenha cuidado O respeito é o pilar das tribos Sai fora, garotinha! Sinais e símbolos indígenas norte-americanos Os caçadores indígenas norte-americanos Usavam símbolos e sinais marcados nas árvores Ou em parede para se comunicar com outros membros da tribo Muitos símbolos falavam de religião ou crenças místicas Outros avisavam sobre perigos ou ofereciam proteção E alguns falavam de bons locais de caça A maioria dos símbolos era específica para a tribo que a usava Sendo irreconhecíveis para outras tribos Imagem de... Imagem de um símbolo de um caçador Bom local de caça Imagem de um símbolo de borboleta Uma visão ou sonho sobre o futuro Imagem de um símbolo de crânio Uma defesa ou feitiço que protege contra maus espíritos Tem algum mais? Não, acabou Uau, os nossos americanos sabiam demais É só pegar um crânio É só pegar um crânio e enfiar no meu... Né? Ah não, é o direito Pode ir Gente, eu estou tentando muito É sério Nossa senhora Calma aí Eu posso acender de novo? Ah não, eu vou tacar o... Ah, dá hora, mano Esse... Uhum Homem 1, lareira 0 Muito bom Bravo Calma aí Certo, senhorita O que vem agora? Não, mano Eu quero explorar ainda Acho que é Bom, podia ter alguma bebida Ah... Bom, se eu soubesse disso antes Não sei, eu... Meio que... Não estou no clima Ainda O que é que eu... Eu estou... Fazendo algo errado Não, não, não Quer dizer... Porra, não era isso Porra... Achei que você era de um jeito Mas você é melhor É meio que diferente Isso faz algum sentido? Não é a sua culpa Ah, Jess Eu gosto mesmo de você Seja lá quem você acha que eu sou Bom Me dá uma chance Eu vou te mostrar Do que precisa Hum... Bom, eu estou gostando Da sua confiança O que é isso? Mike... As persianas O que tem elas? Fecha, por favor Não tem ninguém lá fora Parece que tem alguém vendo a gente Não estou gostando Já, sério Está tudo bem Eu não estou gostando mesmo Caralho, o urso O urso de... Não Calma aí Deixa eu ver o que tem aqui Ainda bem que ela pediu para... Ih, olha aqui Legal Isso vai iluminar as coisas um pouquinho Ó Caramba Foi mal, mano Agora foi para... Ana ganhando a medalha de bronze No torneio júnior de Alberta Em 2013 Ixi Ixi Entra aqui O que é que tem aqui? Pode fechar as persianas? Calma aí, garota Tem uma persiana aqui Isso aqui Roda-se O que é isso? O Kama Sutra Nem fudendo, mano Editado por Tom Heaton Ah, não Mano Eu quero essas persianas fechadas agora Tá porra Aí sim Esses caras eram espertos Quando um dos amantes Pressiona com força Uma ou ambas as coxas do outro Com suas próprias Isso é chamado de Abraço de coxas Os múltiplos e variados Usam do prazer Os múltiplos e variados Usam do prazer Em suas mais elevadas formas espirituais e físicas Quanto mais profundamente o marido deseja a sua esposa ou amante Maior é o êxtase com o qual a esposa ou amante lhe retribuirá Os múltiplos e íntimos deleites da carne São uma expressão tanto de afeição mundana quanto da unidade espiritual Consequentemente, quando o marido assume a posição conhecida como elefante em ascensão A esposa responde com aquela que é conhecida pelos antigos como o cisne esplendor A posição avançada conhecida como o eremita toca sua lira É muitas vezes combinada com outra que possui muitos nomes Mas é mais conhecida como botões de margarida Quando alguém beija a imagem de uma pessoa refletida em um espelho Ou na água Ou sua própria soma em uma parede Esse ato é chamado de Beijo de declaração Quando a mulher coloca cada uma de suas coxas Cruzando as de seu amante Essa é chamada de Posição entrelaçada Que romântico Uau O Kama Sutra me ensinou tanto hoje Esqueci, eu esqueci todos os termos Desculpa Ficou completamente Mano Puta merda, 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 porra O que achou que tinha aí, Mike? Fala sério Mano, o cara O cara quebrou o bagulho sozinho, mano Ai, muito bom Porra, a dublagem tá muito boa, mano Na moral Tem algo aqui? Não Deixa eu ver se tem algo Eu não vi aqui Eu consigo abrir? Não Ah, beleza Esqueci que dá pra andar rápido Tá, vamos lá Deixa eu sair fora, menino Te vigiando mesmo Foi? Foi? Você é super gostosa Jess Você só pode estar brincando Você não tem nenhum motivo pra ser insegura Você não faz ideia Claro que faço Você é como eu e todo mundo Somos todos inseguros Mas você sabe lidar com as coisas Pode chamar de fachada Mas é real É Eu acho que eu sei É Isso é sexy pra caramba Mesmo? É Pode crer que é Vem cá Talvez eu saiba como lidar com você também Eu tô prontinho pra ser lidado Ele não falou super gostoso Ele não falou super gostoso Caramba Caramba Ih, estão ficando pelados Cara, estão peladões Peladões Mano, quem é o bicho Que... Mike O que foi isso? Eu não sei Ok Então vai ver agora Por favor Meu Deus Não vai não Oh meu Deus Puta que pariu Por que não fechou a piscina daqui, caralho? Olha o celular dela, velho Tocando o que? É o seu telefone O quê? Poxa, que uso inteligente, velho Como pode ser meu telefone? Não sei Ele... Veio pela janela Olha essa música Olha Vai se fuder Que merda O que foi? Esses cretinos Provavelmente nos seguiram até aqui Pra ferrar com a gente Justo quando a coisa tava esquentando Ei É cretinos É vocês mesmos Eu sei que estão aí Que caralho estão tentando fazer? Querem tanto assim estragar nosso barato? Você não tá vendo isso aí? Então, Jivin Vocês não vão Vocês não vão arruinar o nosso barato Porque eu e o Aiko vamos trepar É isso aí A gente vai fazer sexo E vai ser animal Então curtam Porque eu sei que a gente vai curtir Caralho, ela tá com roupa, mano A última vez que eu vi Ela ficava... Quase pelada Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá que pariu Eu não acho porra nenhuma Não sei se quero acreditar que sim Ou que não Acho que Vamos ter que descobrir Eu não sei se eu vou conseguir salvar a Jéssica, mano Eu não sei se eu vou conseguir Mas, gente Eu vou indo lá Aqui tá bom 27 minutinhos Tá ótimo Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua descrição Pelo seu comentário aqui embaixo Que isso me ajuda muito mesmo A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau 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 Tchau